Música 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 Abriu um buraco extraordinário na defesa do Grêmio no lançamento do Thiago Neves E aí o David entrou completamente livre a 24 minutos para marcar o primeiro gol da partida Ronaldinho vai lá na frente da sua torcida, faz festa Ele, David, o Flamengo festeja o primeiro gol O Flamengo está fazendo 1 a 0 no Olímpico David é o nome do gol O Ronaldinho se meteu pela meia esquerda e na Ronaldinho pedalou Passou pelo marcador, abriu na ponta esquerda Júnior César prepara o levantamento Levantou, a bola foi no Leonardo Acordou, ele recuou para o Thiago Neves Bateu o gol 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 De Thiago Neves Para o Flamengo O Flamengo volta a marcar no estádio Olímpico A 35 minutos Quando outra vez a defesa do Grêmio foi completamente envolvida É claro que o lance começou com o Ronaldinho Mas ele não tem muita participação nesse gol É o cruzamento, a bola cai no Leonardo Moura Que recua E aí o Thiago Neves bate, a bola desvia de alguém Tira Vitor da jogada E o Flamengo está fazendo 2 a 0 35 minutos, primeiro tempo, Sérgio A bola foi tocada para Fernando Fernando para Marquinhos Marquinhos levantou para o Mário Fernandes Jogou na área Para o jogador André Lima Girou Gol 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 André Lima Guerreiro imortal Faltava o chute, gente O Grêmio entrava na área com toques laterais inconsequentes E agora num giro de primeira Com categoria André Lima 42, está descontando 2 para o Flamengo, 1 para o Grêmio Apareceu o chute Apareceu o gol do Grêmio André Lima Guerreiro imortal Ele é o nome do gol Gamardo Jogas dominou Ganhou do marcador Soltou atrás Boa bola para o André Lima Meteu no meio das canetas O adversário foi para a bola Gol Gol André Lima Que gol André Lima Que gol André Lima Que gol André Lima Ele meteu no meio das canetas do Renato Abreu Humilhante Viu Ronaldinho Como é que se faz Viu bem Ronaldinho Como é que se faz Um gol espetacular E aí bateu Lá no cantinho Tirando do goleiro Felipe Marcando o gol Um gol extraordinário No Guerreiro imortal André Lima Viu Ronaldinho Viu como é que se faz Ronaldinho Eu sei Sabe fazer coisas muito boas Mas esta É de aplaudir Ronaldinho E merece o teu aplauso também O Grêmio empata o jogo Um gol espetacular Cinco minutos Etapa complementar O Grêmio perdia por 2 a 0 E foi buscar um empate André Lima Guerreiro imortal Sensacional Um gol que até Ronaldinho Gaúcho Aplaudiu O Grêmio Douglas Lançado dentro da grande área Ganhou do marcador Levou para bater Bateu Gol Gol O Douglas 35 minutos Um golaço de Douglas Sabe por quê? Porque ele é demais torcedor É para ti Ronaldinho Que agora vai para cima do juiz Para reclamar É para ti Ronaldinho Que o torcedor do Grêmio Oferece este gol É para ti Ronaldinho Que vai perder o jogo Na tua volta histórica Aqui no estádio olímpico Quando fosse chamado De mercenário Pilantra E sei lá o que mais O Grêmio consegue Segue virar Perdia por 2 a 0 Vira 3 a 2 Imortal tricolor O torcedor faz uma festa Extraordinária Douglas faz o gol O Grêmio está na frente E Ronaldinho Só lhe resta Reclamar Da arbitragem Algo que não aconteceu Porque o gol Foi absolutamente normal Imortal tricolor Virada histórica No Grêmio Cartão amarelo Para o Ronaldinho Festa do torcedor Que queria que Ronaldinho Perdesse a partida aqui E o Grêmio está ganhando Douglas Ele é o autor do gol Ele é o nome do gol A virada é histórica Colocado Soltou a bola para Vinales Vinales dominou Enganou o marcador Bate Castelhano Bateu Gol 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 Grêmio 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 Espetacular Grêmio Imortal Grêmio Histórico Grêmio Tricolor Gaúcho E Brasileiro O Flamengo Leva 4 gols Ronaldinho Leva uma goleada Dentro do Olímpico Ronaldinho Teus cabelos Estão sendo cortados Pelo time do Grêmio Ronaldinho Tu não esperava Levar uma goleada Nem tu no Xemburgo Porque aqui é o teu inferno Aqui é o inferno Do Flamengo E aqui Aqui é o campo De tantas glórias Do Grêmio E esta virada histórica Esta virada Que ficará inesquecível Para a torcida do Grêmio Ela se dá Depois do Grêmio Está tomando 2 a 0 4 a 2 Inacreditável O que se vive Aqui no Olímpico Mirales Também fez o seu gol O seu golaço 40 minutos O Grêmio Grita comigo Torcedor O Grêmio é demais O Grêmio é demais O Grêmio está demais Torcedor 4 a 2 Que golaço Sérgio O Grêmio é demais Então, vamos lá Em paz E aí Vamos lá